Galerinha do canal Renan Gabriel, estamos aqui pra mais um vídeo. Pra quem assistiu o vídeo anterior, essa aqui é a pipa que eu peguei no meio do mato, mano. Resgatei essa pipa lá no mato. Vou deixar um trechinho pra vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu vou dar essa pipa de presente pro Renan Gabriel. Assiste aí pra vocês verem o vídeo resgatando a pipa. Chepeiro que é chepeiro, vai atrás, ó. Olha lá, mano, a pipa. Top, hein, sabe? E é uma raia, mano, a flechinha. Mano, como é que nós faz pra pegar essa pipa? Pega esse pauzinho ali, ó, vê se aquele... Acho que esse aqui dá, não é só? Ah, vai dar sim. Tenta quebrar a primeira linha. Ah, veio fácil, só chegar, aproximar lá. Tá fácil. Ah, essa tá na mão. Opa! Achei que ele tava na mão, cara. Tem que... Cuidar, senão vai rasgar esse galho aí, vai rasgar ela. Se pegar por ela, vai rasgar. Vai acabar de rasgar, mano. Ai, não peguei. Toto demais, mano. E aí, galerinha. Resgatando a pipa aí na árvore, ó. Agora aqui, pessoal, é só põe uma fitinha crepe? Sim. Tampa com a fita crepe aqui, ó. Show de bola. Então, pipão aí, pá. Pipão, uma flechinha. Viu aí, galerinha? Resgatando essa pipa lá no meio do mato. E eu vou dar ela de presente, sabe pra quem? Vou dar ela de presente pro Renan Gabriel, mano. Pô, pessoal, eu vou dar aquela pipa de presente pro Renan Gabriel. Já tá aqui no jeito. Você acha que ele vai gostar ou não? Tá, vai ser na uma raia. Vou dar o desprezer pra ele agora, mano. O que aconteceu aí, mano? Com essa pipa aí? As duas já estavam tosando. Mas dá pra recuperar ainda, não é não? Dá. Aí, ó. Tá tosando com a pipa, não? Tá. E aí, você recupera o quê? Com fita? Fica top, né? Ô, Renan. Ô, vocês tão brincando de quê, hein? Tô vendo você com essa raia aí. Não, não. Não. Eu quero ver vocês brincando primeiro. Vamos ver. É, vocês tão perguendo aí, né? Vocês tão tentando cortar esse, mas... É. Vamos ver, vamos ver como é que brinquei. Vamos ver, vamos ver. Vai os três? Não vai. Vai primeiro o Vinícius e o Vitor. Agora o Renan e o Vinícius. Vai. Já foi. Levou. Não, levou o relo, mano. Levou o relo do Vinícius. Agora vai ficar reclamando. Ei, vão de novo, de novo. Amarra de novo aí, Renan. Amarra de novo aí pra tirar um relo com o menino ali, ó. Flamenguista. Vai. Vai o Vinícius e quem agora? Ó, tá amarrando a pedra aí, hein? O Vitor. Não, é do Vitor essa aqui. Olha lá, vamos lá. Tirar o relo aí, tirar o relo. Ih, Vinícius leva o cara tacar de cerol ali, mano. Ô, Vinícius, o cara leva de cerol. Tem que ser linha branca com linha branca. Vem, quem vai vir? Quem vai vir? Vai lá no menino lá, no Flamenguista ali. Bora, bora vir, bora vir. Quem levou, quem levou? Eu. Quém, quém, quém. De novo, de novo, de novo. Não, Renan, pera aí. Deixa eu amarrar pra você, Renan. Deixa eu amarrar pra você. Vinícius e Renan, Vinícius e Renan. Eu quero ver quem leva. Vinícius levou, mano. Renan quebrou, cortou. Vai, vocês dois levam aí, vai. Joga, Renan. Renan já levou. Ninguém, escapou. Vai, Renan, de novo, de novo, de novo, de novo. Renan leva. Levou o relo. Renan, Gabriel. Ó, olha pra cá. Seguinte, como eu sei que você gosta muito de pipa, eu fui no mato, entrei no meio do mato, mano, e peguei um pipa. E eu quero te dar de presente. Qual? Isso aqui, ó. Caraca, Dona. Uma raia, mano. Dá uma olhada, dá uma olhada. Você tem essa pipa lá no meio do mato? No meio do mato, mano. Entrou eu e o tio Salinha, mano. Obrigado, mãe. Mostra as minhas orações. Caraca. Top, né? Top, né? Mostra aí a pipa. Mostra aí, não. Viu pra cá? Não. É top ou não é? Gostou, não? Eu vi como você achou isso, velho. O tio Salinha, mano, achou no meio do mato e me deu, e eu tô dando de presente pra você. Quer ver? Nós entramos no mato pra pegar. Ó. Consegui. Ela tem um buraquinho aqui, ó. Mas a gente vai recuperar ela. É que rasgou. Beleza? É sua, mano. É sua. Beleza? Gostou da pipa, não? Gostei demais, sério. Galerinha, deixa o seu like, se inscreve no canal e é de presente do Renan, tá bom? Vamos guardar pra você. Vamos continuar gravando o relo, hein? Gostei, gostei do relo aí. Vai, quem vai agora? Eu, Renan. Vai, Renan, Gabi. Ó o pipão do Woodsy. Cris Redentor, mano. Top, hein? Só carretilha top, hein, menino? A pessoa tá furada também, mano. Já pegou assim, já, né? É, tá rasgada. Já tinha um dia que ela tinha manhada. Já tava manhada, já. Top, mano. Quem vai tirar o relo agora? Vai. Vai lá, o cara mudou a linha. Mudou a linha. Vai, Renan. Tirei, tirei, Vinicius. Vitor. Cortou e aparou. Vai lá, valendo, valendo, valendo. Quem leva? Renan. Cortou tudo, mano. Ele não cortou e aparou, mano. Vai lá, agora conta o Vinicius. Ih, Vinicius, arruma direito aí. E essa pedra que tá aqui é de quem? É minha. É do Vitor? Ah, pegou uma, não. Então pega essa pedra aí, ó. Vamos ver quem ganha, quem ganha. É a gilera? Renan versus Vinicius. O Vitor já tá pronto? Ih, demora a amarrar, mano. Não, vai contra o Vinicius agora. Deixa eu amarrar pra você, Vinicius. Já amarrou. Já amarrou já? Então vai, tira ela mal, Renan. Quando eu brincava disso aí, você pegava a pedra que você cortava e amarrava na sua linha. Verdade. Vinicius já levou, mano. Renan tá cortando todo mundo. Vamos, Vitor. Vai, Vitor. Marra aí, marra aí. O Renan tá só esperando. Vinicius contra... Ô, Vitor contra o Renan agora. Ó, o Renan versus o Vitor agora, hein. Vamos ver quem leva. Quem ganha. Não, não deu nada. Vai, Renan versus o Vitor. Tem que ser junto, tem que ser junto. Bole, 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 bole. Renan cortou e aparou de novo, mano. Renan cortou e aparou, mano. Top demais, velho. Top demais. Tô aqui segurando a pipa do Renan. Acho que eu vou subir esse pipa, hein, Renan. Hoje não, mas depois a gente vai fazer um outro vídeo. Renan cortou de novo. Perdeu, mano. Renan tá levando todo mundo, mano. Tomei? Boca a linha do Renan, vai. Joga de mim, joga de mim. Cortei a parede, Renan. Mais um. A linha do Renan tá com três, mano. Só cortando e aparando. Que top, mano. A minha linha tá dando sorte. A minha linha tá dando sorte, mano. Uhum. Vai lá, vai lá, vai. Tem, mas tá pronto. Ali você vai levar o baque aqui dali. Você vai levar o baque. Ali você leva o baque. Bora. Bora, vai, joga. Pera aí, Renan. A minha linha tá dando sorte, mano. Olha lá. Cortou uma só. Cortou uma. O dia de novo, de novo, de novo. Pra terminar. Ele tá de chiné, ainda ali. Ele tá de chiné, vai cortar o Renan. Joga. Renan corta, joga. Ele corta. Inho. Só relou. Olha lá. Olha lá. Só relou, mano. A linha tá boa. Deixa eu ver. Não, mas a linha tá top, né, mano? Essa linha aí tá top. Renan vai amarrar de novo aí pra tirar um faque. Tem que tirar a linha branca contra a linha branca, Renan. Senão você leva. Olha, a minha tá tirando, ó. Seis aí, ó. Seis contra seis aí, ó. Ih, puxou tudo, mano. Renan tá amarrando ainda. Amarrou, Vinícius? Vinícius já foi, mano. Só encostou. Renan põe o dupla. Põe o dupla, Renan? Não, põe a chilena então. Põe essa parte da chilena. E vou amarrar pro C pra você cortar aí. Três, dois, um. Foi, vocês dois. Quem leva? Não, no Vinícius. Vai. Vinícius levou, mano. Renan, a chilena é contra a chilena. Vai. Renan já foi? Só encostou, mano. Ah, mas ele levou, mano. Ele perde, ele fica brabo. Marra de novo, marra de novo. Já marreu do Renan de novo. Vai, Renan, Gabriel. De novo. Vambora, vambora. Corta o Vinícius, corta o Vinícius aí. Corta o Vinícius. Renan já foi, Renan já foi. Já cortou, não. Foi na linha. Ô, Renan. É. Se descair, não vai, entendeu? Cadê, cadê, cadê o limpa? Uou, foi mesmo, mano. Já cortou e aparou um monte. Olha, Renan, eu te reparei. Entra aqui, Renan, nesse aqui. Cuide ele aqui, cuide ele aí. Vai, pra finalizar o vídeo. Só relou, mano. Só relou, mano. Galerinha, esse vídeo foi mais pra entregar a pipa do Renan Gabriel. Toma, Renan Gabriel. Toma sua pipa. Obrigada. Então encerra o vídeo aí. Vai, deixa. Valeu, foi o único. Uhul.